Olá, hoje eu vim trazer a lista dos piores filmes de 2016, na minha opinião. Os piores filmes que eu assisti que foram lançados no Brasil em 2016. O primeiro filme que eu vou falar é Pequeno Segredo, eu não acho ele um filme péssimo. Mas curiosamente eu vi algumas coisas boas em 2016, poucos filmes foram muito ruins. E aí tem uns assim meio ruinsinhos, tipo, esse, ele é bom também, entendeu? Poxa, nosso indicado brasileiro ao Oscar é nesse nível, foi meio decepcionante, o filme é bem fraco. Eu não vou falar muito sobre os filmes porque a maioria já tem crítica. Eu vou deixar o link do que der aqui em cima nos cards e o resto vai estar tudo lá embaixo, ok? O segundo é Inferno, a adaptação do livro do Dan Brown, que assim, só aquele final já me deixou com raiva. Pra piorar, o filme foi bem fraco, bem fraco. Como eu disse no vídeo, eu acho que o Tom Hanks, ele não fica confortável. Sendo o Robert Langdon, não é nada que exija do grande talento do Tom Hanks. Ele tá jogando qualquer coisa ali, ele é bom mesmo, ele faz qualquer coisa e é aceitável. A direção é assim, um horror. As atrizes tentam fazer alguma coisa, mas continua sendo fraca, a montagem é ruim. É bem ruim, enfim. Terceiro, eu fiz uma crítica escrita porque eu não consegui fazer vídeo de tanta reclamação que eu tinha pra fazer sobre esse filme. Porque eu realmente explico ponto por ponto porque que eu achei esse filme tão desagradável. O filme é 12 horas pra sobreviver o ano da eleição. É o terceiro filme de uma série. De uma série com uma premissa muito boa, mas que assim, desenvolve de uma maneira bem mais ou menos. E esse último filme, poxa, eleições nos Estados Unidos, sabe? Ano de eleição lá, foi antes inclusive do Trump ser eleito, que ele saiu. Eles tinham um tema muito bom. A ideia de falar, né, sabe, dessa tomada conservadora, que é uma tendência mundial, infelizmente. Toda a ideia do filme, sabe, da série, de trabalhar com um lugar onde tem um dia que as pessoas vão ter essa liberdade pra poder cometer crimes e tal. Poderia ser muito bem desenvolvido, mas ele se perde. Enfim, eu explico bem direitinho todos os motivos porque eu acho que o filme é triste. O quarto é Esquadrão Suicida. A minha crítica nem foi tão ruim, rapaz. Eu acho que eu até ponderei. Foi até legal com o filme porque a cada dia eu desgosto mais. Ele é problemático, ele tá todo picotado, é uma coisa que me irrita muito no filme. Ele é todo picotado, acaba não tendo coerência. E pra piorar, o que mais me irrita é que o filme era pra ser um filme sobre vilões. Mas eles são qualquer coisa menos vilões, né? Não tem que falar uma lei, gente. Eles são uma grande família feliz, assim. É, tipo, muito limpinho e bonitinho pra um filme que é de vilões, assim, sério. O quinto eu falei agora há pouco, foi Passageiros. Não, não gostei. É um filme problemático. Ele tem problema de ritmo, romantiza coisas que eu não aceito, sabe? E sim, gente, é um problema. Problema de discurso pesado. Ele não é honesto. E isso é um grande problema. Cinema desonesto é tenso. Os atores não conseguem brilhar porque é tudo tão pobre. Sétimo, sem sombra de dúvidas, o pior dos piores. Tartarugas Ninja, fora das sombras. Eu escrevi uma crítica. E, assim, eu me recuso de falar mais sobre esse filme. Nada nesse filme presto. Sétimo filme dessa lista, também fiz vídeo no início do ano. Invasão a Londres. É aquele filme que até você dá risada. Mas você dá risada por ele não ter coerência, por ele ser muito mentiroso, por ele ser muito absurdo. Porque o roteiro é realmente uma grande piada. O oitavo, também fiz vídeo. Orgulho, preconceito e zumbis. Assim, confesso que eu ri porque é tão bizarro. Mas, assim, não. Ele não é bom. É muito surreal, eu entendo que é baseado em um livro, mas é muito surreal a ideia de pensar zumbis no meio de um romance da Jane Austen. Se você vai fazer uma coisa tão nonsense, faz com que ela funcione. E, tipo, não, não funciona. É muito bizarro. O nono, Joy. Tá tudo errado nesse filme. Tá tudo errado, tudo errado. Ele finge que é um filme legal, assim. Ele tenta fingir que é um filme empoderador para as mulheres, mas ele não tem nada de empoderador. Não existe coerência na forma de agir da personagem Joy. E não, gente, não tô falando das atitudes dela durante a vida. Eu tô falando mesmo da questão de que uma hora ela é uma moça, assim, com muito medo das coisas, assustada e tal. E outra hora ela é a super bereza, assim. Péssimo, péssimo, péssimo roteiro de Joy. E, por último, muitos amam esse filme, mas quem me conhece sabe que eu detesto. Detesto muito. Detesto muito mesmo, que é a garota dinamarquesa. Eu vou morrer dizendo que aquilo não é uma transexual. É uma caricatura de uma transexual. É uma interpretação que sai de fora pra dentro. E quando você pensa numa pessoa que tá passando pela transição, é algo que vem de dentro pra fora. O filme é problemático em tudo. Ele é muito mal dirigido. Ele tem planos, assim, extremamente absurdos. Só gosto da interpretação da Alicia Vincander. Eu sei que muita gente ama, sem ofensas, mas, assim, eu não gosto mesmo. Vê meu vídeo pra entender mais por que eu não gosto da garota dinamarquesa. Eu também escrevi texto. E, enfim, comenta aí embaixo o que é que você concorda comigo, o que é que você discorda. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha. E é isso. Tchau!